Os graduados das 5 escolas do IPS receberam na terça-feira as suas cartas de curso. Os alunos do Politécnico de Setúbal, que concluíram licenciatura ou mestrado no ano letivo de 2011-2012, subiram ao palco do Fórum Luísa Todi para receber os seus diplomas num momento marcante para os que não faltaram a este evento. É oficial, é mais um momento que marca a nossa vida académica. Foi um longo trajeto, com muito trabalho, mas também muito acompanhado pela minha família, pelos meus pais, para a minha namorada, na altura, e com um grande apoio também dos professores. Sinto-me preparado agora para encarar o mercado de trabalho. Encarar o mercado de trabalho é o objetivo destes graduados que começam a dar os primeiros passos na procura de emprego, alguns enquanto prosseguem os estudos. O próximo passo vai ser começar o mestrado, e se puder conjugar também com o trabalho, melhor. Já arranjaste trabalho depois da licença? Ainda não, ainda não. Está difícil. Não sendo fácil encontrar emprego em tempos de crise, os ex-alunos do IPS acreditam que a oferta desta escola de ensino superior continua a ser uma boa aposta. Criar a de ciências empresariais acho que tem um grande peso no mercado, principalmente no curso de marketing, e acho que há uma boa faculdade para se investir, quem quiser investir no ramo da publicidade. O evento, que começou às 21h, terminou com a atuação desta UNA, a UNA de Engenharia da Escola Superior de Tecnologia. A UNA de Engenharia da Escola Superior de Tecnologia.